Oi, seja bem-vindo de volta ao meu canal. E se tu é novo por aqui, eu sou a Carmen e esse é o Bartô. Eu faço um vídeo sobre cuidados com plantas e eu compartilho dicas e truques que eu aprendi ao longo dos anos pra te ajudar a deixar a tua planta feliz e saudável. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá as plantas aqui do apartamento agora em fevereiro de 2023. Ai, tem bastante coisa diferente, né, que vocês vão ver o que aconteceu com as minhas plantas e eu vou mostrar tudo pra vocês isso hoje. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá começar! Eu vou começar então aqui pelas plantas do quarto, né, eu mudei algumas plantas de lugar mas eu não vou mostrar no vídeo pra vocês hoje, eu vou só mostrar quais as novidades das plantas agora em fevereiro então. Vamos ver aqui essa jiboia que eu tinha feito mudas com vocês. Ela começou a criar umas raizinhas, olha só, tá com várias raizinhas aqui já nascendo. Ela só não começou a criar folhinhas ainda, não começou a desenvolver. Aqui eu tenho a minha outra jiboia que também eu tinha plantado junto com vocês, ela tá bem murcha. Eu não sei porquê, ela não, acho que ela sofreu bastante, ela acabou não criando raízes ainda, eu acho, né. Porque olha como ela tá bem murcha. A jiboia quando ela tá com falta de água, ela acaba ficando com os veios assim das folhas bem marcados. Então isso aqui é um sinal de que ela tá com falta de água. E deve ser porque ela não desenvolveu raízes ainda, né. Faz pouco tempo também que eu plantei ela aqui, então tem que dar um tempo pra ela, né. Aqui aquelas minhas jiboias neon que eu tinha já plantado com vocês já faz tempo, né, naqueles vídeos das jiboias, da experiência com as mudas de jiboia. Ela não tá desenvolvendo bem, eu não sei o que que ela tem. Não sei mesmo, eu tô adubando e tudo. Aqui ela tá com uma claridade boa pra ela. Ela tá, tipo, com a mesma claridade da outra que eu tenho lá na sala. E a outra tá enorme, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Não dá pra acreditar como ela tá grande aquela outra. Mas paciência, né. Vamos esperar essa aqui se desenvolver também daqui a pouco. Essa aqui é a jiboia neon que eu tenho aqui na sala, então olha o tamanho dela. Olha só. Não dá pra acreditar o quanto que ela cresce, eu não sei porque que ela cresce tanto. E ela tá na mesma luminosidade da outra. Olha só, ela tá até no chão. Daqui uns dias eu vou começar a colocá-la pela parede, né. Eu vou mostrar pra vocês, ela vai ficar bem legal. Ela não para de crescer, ela sofreu um pouco até com a mudança de vaso que eu fiz, né. Mas ela tá bonita igual. Olha só que grande que ela tá. Aqui do lado da minha porta, então, eu tenho essas espadas de São Jorge que eu tinha feito as mudas, né, com vocês naquele vídeo sobre mudas. Olha só como ela tá linda. As folhas que estão crescendo, várias folhas que estão bem bonitas mesmo, crescendo novas. Só essa mudinha daqui que não desenvolveu ainda. Não sei se ela vai desenvolver, né. Espero que sim. É cedo ainda as outras que foram bem apressadas, né, que acabaram desenvolvendo bem rápido. Aqui atrás eu tenho outro pé que eu tenho que cortar também as folhas que estão velhas. Olha só que linda. Olha essa folha aqui, que coisa mais linda. Nossa, não dá pra acreditar como é linda essa planta. Deixa eu mostrar pra vocês as outras novidades aqui. Aqui a minha maranta orbifolha, eu acho que é. Olha só, ela não tá se desenvolvendo, eu não sei porquê. Naquele vídeo que eu tava tratando das pragas, eu acabei cortando várias folhas, né, que eu achava que estavam doentes. Ela tá só com essa folhinha aqui, que é nova, mas eu não sei se ela tá branquinha assim, porque ela é uma folhinha nova, ou se ela tá com alguma coisa também, né. Espero que seja porque a folhinha nova... Ah, é porque ela é tão linda, olha só. E ela não tá com nenhum brotinho ali que eu tenha visto, né. Aqui do lado eu tenho o meu lírio da paz gigante, que eu tinha podado ele, tirado as folhas que estavam estragadas, né. Ele tá com essa folha nova aqui, que tá crescendo, só que não sei não, ele tá demorando bastante pra crescer, mas parece que ele tá crescendo, né. Espero que dê certo, ontem eu coloquei adubo neles, em todas as minhas plantas, né. E acho que elas vão começar a ir melhor agora. Aqui eu tô com aquela minha begônia maculata, né, que... Ai meu Deus, tá uma saga essa begônia, olha só. Ela acabou sobrando só essa folha dela aqui, depois das doenças que ela teve, que eu acabei podando e tudo. E algumas folhas acabaram caindo também, porque estavam doentes. Mas olha isso aqui, ó. Eu acho que essa folhinha nova tá saudável. Ai, eu espero que esteja, né, porque... Ai, tá difícil essa planta. Eu nunca vi planta mais difícil pra cuidar que nem essa, né. Aqui ela tava criando um brotinho, mas tá fraquinho, não tô com muita fé nesse aqui. Mas esse outro aqui, eu acho que pode dar bom pra ele, né, tomara. Porque ela tá só com essa folhinha aqui, ela tá bem saudável, essa folha. Mas, não sei, né. Vamos ver. Aqui o meu bambu da sorte, que eu tinha cortado e feito mudas com vocês naquele vídeo sobre mudas. Olha só, ele tá com uma folhinha amarela aqui. Mas isso é normal, quando a gente corta ele pra fazer mudas mesmo, acaba as folhinhas mais velhas, acaba amarelando mesmo, não tem problema. Não tem nada de estranho nisso. Olha só, aqui ele já... Mesmo fazendo bem pouco tempo, né, que eu plantei ele, coloquei ele aqui pra fazer mudas, olha aqui de raiz já. Ele já criou várias raízes. Tá com bastante raiz mesmo. Deixa eu ver aqui se ele tem algum brotinho também nascendo. Ai, olha aqui, ó. Olha só isso aqui. Ai, eu nem acredito. Eu já tava esperando. Vai nascer mesmo aqui uma mudinha nova. Tá bem aqui, ó. Bem aqui o brotinho pra nascer. Ai, que coisa boa. Não tava esperando mesmo. Ai, olha aqui, ó. Aqui mais um brotinho. Ai, então é porque deu certo as mudas. Então, nossa, é bem fácil pra fazer mudas desse aqui mesmo. Se tu não assistiu ainda, como é que faz as mudas do bambu da sorte? Tem o vídeo que eu faço mudas de todas as minhas plantas, é só ir lá e ver. Nossa, é bem fácil mesmo e dá certo. Eu vou deixar no link ali na descrição pra vocês, caso vocês queiram assistir depois, né. Aqui eu tenho meu chifre de viado, que ele tá com essa folhinha nova aqui, que começou a nascer depois que eu tratei ele, né. Olha, tá bem forte essa folhinha aqui. E aqui parece que tem mais folhinhas novas nascendo. Deu certo tratar eles pras pragas que estavam atacando, né. Aqui eu tenho o meu outro chifre de viado. Ai, esse aqui que eu adoro, né. Que ele tem as folhinhas bem bonitinhas, bem com formato de chifre de viado mesmo. Olha só. Ele tá com uma folhinha novinha aqui também, bem bonita e bem forte. Aqui embaixo a minha zamioculca, acho que ela deu uma parada de crescer mesmo, não sei o que que ela tem. Ela não cresceu mais, ela deu esse brotinho aqui, né. Eu já tinha mostrado pra vocês e depois disso ela acabou não crescendo mais. Aqui as minhas espadas de Santa Bárbara, que estão crescendo, também estão bem bonitas. E aqui eu tenho várias mudas que eu tinha feito com vocês aquele dia no vídeo das mudas, né. Elas estão bem fortes e tudo, só eu tive que podar elas, né, naquele vídeo que eu tava tratando das pragas. Então elas não estão tão desenvolvidas assim, mas elas estão bem, assim, pelo que eu tô vendo, né, estão bem. Aqui na minha samambaia amazonas, ela tá com esse brotinho novo aqui, que tá nascendo. Ai, olha só que bonitinho. Ai, eles são tão fofinhos. Eu adoro esses risomas dela também, que são tão fofinhos. Parece uma patinha de coelho. Aqui o meu Ripsalis Macarrão, ele tá, não sei, com problema, não sei o que que ele tem. Que ele acaba perdendo as pontinhas dos... Ó, caiu mais uma lá. As pontinhas do galho dele acabam caindo, não sei porquê. Eu achava que era porque ele tava ali na janela e eu batia com a cortina nele toda vez que eu ia fechar, né, a cortina. Mas não era isso, porque eu coloquei ele aqui, não tem nada encostando nele e tudo. E ele continua perdendo as folhinhas, né, sozinho, assim, estão caindo do nada. Aqui eu tenho aquela minha jiboia branca, que eu tinha replantado ela, não plantado, acho que eu nem cheguei a desplantar ela, né, naquele vídeo das jiboias. Eu tinha só tirado as mudas das jiboias verdes, que estavam ao redor, e tinha deixado ela, essa bem branquinha aqui, né, e essas outras aqui, que tem as folhinhas bem bonitas e bem rajadinhas. Ah, eu não sei não, é que faz pouco tempo também que eu plantei ela aqui, né, mas ela não desenvolveu ainda. Até coloquei ela nesse lugar aqui, que ela tá com mais claridade, pra ver se ela desenvolve melhor, né, e mais rápido. Vamos ver agora, vamos ver no próximo mês se eu já vou ter boas notícias dela. Olha só que coisa mais linda essa folha aqui, não dá pra acreditar, é muito linda essa planta. Ah, eu adoro ela. Aqui a minha oia Carrie, que tá com esse galhinho aqui, ó, tá bem grande já, com várias folhinhas novas, esse galhinho é novo, faz pouco tempo que ele nasceu. E ela tá crescendo, olha só, tá enorme, ela deu uma boa desenvolvida nesse último mês, acho que, não lembro se é a última vez que eu tinha mostrado pra vocês, ela tava desse jeito. Mas ela tá enorme mesmo, eu tendo tirado os galhos pra fazer as mudas dela, ainda assim ela tá bem grande. Aqui a minha oia Laconosa, ela cresceu bastante, olha só, ela tá gigante, os galhos dela, eles vão até lá embaixo. Ela foi atacada por trips, né, tô olhando agora há pouco, ela tá com várias marquinhas. Aqui a minha oia Shiffer Gai, eu vi que ela tá com umas folhinhas novinhas aqui, mas essas folhinhas aqui me parece que elas tão doentes, não sei se elas não vão acabar caindo. Ai, tem que ver o que que tem essa planta, eu acho ela tão linda. Essas folhas dela, espero que ela não esteja doente, né, essas folhinhas ali, espero que sejam só folhinhas novas. Olha só, aqui embaixo ela tá com várias folhinhas novas, essas aqui sim, ela tá saudável, dá pra ver que ela tá bem saudável, é até um garminho novo que tá nascendo aqui. Ai, olha que bonitinha. E aqui ela tá com um pedúnculo, acho que vai dar florzinha, espero que sim, né, ela também tá bem grande, olha só. Vai até ali embaixo. Aqui do lado eu tô com essa minha begônia rosa de anjo, né, que ela tá sempre, não vai, não vai. Ai, ela tá sempre, ela cresce as folhinhas, fica bem bonita, daqui a pouco ela perde as folhinhas. Dessa vez eu acho que ela já tá uma, uma ou duas semanas já com essas folhinhas aqui, olha que lindas que elas tão. Tem uma folhinha nova ali nascendo tudo, espero que dessa vez ela consiga crescer e se desenvolver, né. Aqui eu tenho o meu cingônio, aquele verde, né, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, aquele normal, e tinha tirado as folhas dele e que estavam doentes, né. Agora eu tava vendo que tem uma folhinha nova aqui nascendo e parece que ela tá saudável, espero que sim, né. Vamos torcer por ele, porque tá difícil, né, com essas plantas. Olha que lindo que ele tá, ele tá bem grande. Aqui a minha oia desse folha, que ela tava se desenvolvendo bem, ela foi atacada agora há pouco por trips, né. E não sei não, ela deu uma parada, ela tá meio com umas manchas, olha só, acho que vocês conseguem ver. Ela tá com umas manchas aqui nas folhas dela, ai, espero que ela melhore disso e que ela comece a se desenvolver de novo. Ela tava bem bonita antes, olha só que linda que ela é. Aqui o meu fico girato, eu tinha cortado ele, feito a poda, né, pra formar uma arvorezinha, aquela poda de formação. E olha só isso aqui, ao invés dele crescer um galho pra cada lado, que nem uma árvore normal, não. Ele cresceu um galho pra cima, aqui do lado, né, olha só, aqui do ladinho e tudo, só que só cresceu um galho. Não sei se ele vai desenvolver outros galhos depois. Ai, meu Deus, não sei se eu não vou ter que acabar podando ele de novo daqui a pouco, porque não era isso que eu queria, né. Eu queria que ele criasse vários galhos, assim, pros lados, não um galho só. Um galho só ele já tinha antes, daí não teria por que eu ter podado, né. Mas olha, tão bem bonitas essas folhas aqui dele que tão nascendo. Aqui a minha cheflera, olha só, várias folhinhas novas. Essa aqui é a única planta minha, eu acho que é a que tá indo melhor. É a única que não sofreu com nada ainda e ela cresce bastante, ela não para de crescer. Ela tá bem bonita, eu vou, acho que, trocá-la de vaso, né, pra ela crescer mais ainda. Olha só de folhinhas novas, que coisa mais linda. Ai, eu acho linda essas folhas, né, essa planta aqui, ela é tão linda. Aqui a minha dracina fragans, ela ainda não cresceu nada aqui. Ih, tá até oco ali o meinho dela, não sei não, essa planta aqui, se ela vai acabar crescendo os galhos novos, que nem eu tava planejando, né, quando eu podei ela. Mas não tinha jeito, tinha que podar mesmo, porque ela tava doente, né, vamos ver o que que vai dar. Aqui do lado, meu Deus, essa vergonha aqui. Era o meu Comigo Ninguém Pode, né, eu acabei deixando aqui ver se ele acaba se salvando. Olha só, não sei se ele tá nascendo uma folhinha nova aqui ou não. Ele tá meio estranho, eu não sei se dessa vez ele não vai morrer de verdade. Aqui o meu Guaimbê, ele tá com essa folhinha aqui pra nascer, mas não nasce, não cresce de jeito nenhum. Eu não sei se essa planta aqui ela vai sobreviver, né, espero que sim, mas não sei não. Aqui do lado a minha monstera sandleiana, olha só. Ela tá ali nascendo uma folhinha nova já, depois que eu fiz mudas com ela, né. Tá meio devagar, já era pra ter bem maior, eu acho que ele brotinho, mas ele tá nascendo ali. Força pra ele. Aqui a minha Rapidófora, ou Rapidófora, como eu falava sempre. Olha só, ela tá com... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá com um, aqui dois, tá com três brotinhos, eu nunca vi isso. Eu não sei se vai brotar os três, se é normal isso. Porque ela é tipo uma jubóia, eu acho, ela cresce tipo um galho comprido e dá as folhas. Eu não sei isso aqui, se vai crescer mesmo esses três brotinhos depois, né. Eu tô louca pra ver. Mas essa aqui, ela tá se desenvolvendo rápido também. Eu fiz as mudas dela no mesmo dia que eu fiz dessa daqui. E essa aqui, o brotinho tá bem ali, ó. Bem pequenininho. E essa ali já tá bem maior. Não vejo a hora que ela cresça e que ela dê aquelas folhas dela bem lindas, né. Aqui eu tenho várias mudas de cingônio rosa, tenho as mudas de flor de cera também. Então, todas aqui estão se desenvolvendo. Aqui eu tenho meu corações emaranhados, que ele tá bem bonitinho agora. Olha só, ele cresceu bastante. Até ele quebrou mais uma vez aqui a pontinha dele, né. Mas já tá brotando ali de novo, olha só. Já tá crescendo um brotinho. Ele tinha perdido aqui em cima as folhinhas dele. Porque ele tinha pegado trips, né. Acho que eu já tinha falado pra vocês e acabou amarelando as folhinhas e caiu. Mas me parece que o resto dele aqui tá saudável. Espero que sim, né. Aqui a minha jiboia prateada, ela tá bem difícil pra se desenvolver. Eu nunca vi, né. Depois que eu troquei ela de substrato, tá difícil. Mas parece que ela já deu uma boa desenrolada nas folhinhas. Lembram que ela tava bem enroladinha as folhinhas logo que eu troquei ela? Agora parece que não. E olha só, ela tá com essa folhinha nova aqui. Tá demorando pra se desenvolver, mas tá se desenvolvendo, né. Pelo menos ela não morreu, né. Espero que ela cresça mais rápido agora. Se bem que logo vai começar o inverno também. Após ela entrar em dormência, eu vou ver o que que eu vou fazer. Aqui eu tenho o meu Filodendro Brasil, que eu tô tentando salvar ainda na estufinha ainda, né. É uma saga esse Filodendro. Olha só, ele tá lá com uma folhinha verde nascendo. Mas é sempre assim, ele acaba nascendo uma folhinha e daqui a pouco acaba morrendo outra, né. Ou morre a folhinha mesmo que tá nascendo. Ó, bem aqui, ó. A folhinha que tá nascendo. Ai, meu Deus. Espero que ele consiga se desenvolver logo. Aqui eu tenho aquele meu músculo verde, que eu tinha colocado aqui pra ver se salvava ele, né. Que ele tava todo meio morrendo. Ele tá com umas partes verdes ali, mas ele tá com um negócio que eu não sei o que que é. Se é um mofo, o que que é. Que tá em cima, se é ácaros, eu não sei o que que é. Mas de qualquer jeito, eu nem abro esse potinho pra, porque se for alguma coisa contagiosa, pra ele não acabar pegando nas minhas outras plantas, né. Então, ele fica aqui dentro. Se for pra ele sobreviver, ele vai sobreviver. Mas eu não vou abrir pra ver o que que é que tem ali dentro, né. Aqui o meu Filodendor Rubinescence. Ele tava, eu acho que ele tá meio doente, eu não sei o que que ele tem. E, tipo, tô olhando, parece que ele tá bem. Mas ele tá há muito tempo já com essa folhinha aqui, parada. E ele não cresce. E as folhinhas dele, quando ele tá saudável, ele cresce bem rápido. E como não é inverno agora, nem nada, ele não tá em dormência, né. Então, alguma coisa tá acontecendo com ele. Mas, apesar de tudo, ele acabou criando essa mudinha bem ali, ó. Tá bem bonitinha. Aqui o meu Aspargo Alfinete. Ele resolveu dar uma melhorada, né. Resolveu crescer agora. Ele criou duas folhinhas. Criou essa aqui e criou essa aqui também. Olha que lindo. Ai, eu acho ele tão fofo. Ele parece um pinheirinho de Natal. Ai, é muito lindo esse Aspargo aqui. E olha só, bem verdinho as folhinhas. Aqui eu tenho algumas mudinhas do Cingônio Rosa também, que eu tinha colocado aqui pra brotar. E olha só, elas já tão brotando. Só no musgo, né. Essa aqui e essa aqui, olha só. Tá com uns brotinhos bem grandes mesmo, bem bonitos. E aqui, eu tô tentando salvar mais uma muda da Begônia Imaculata. Mas eu tô achando que não vai dar certo, não. Aqui as minhas de boias Enjoy, que eu tinha plantado com vocês naquele vídeo. Olha só, ele acabou amarelando algumas folhas. Algumas eu já acabei tirando mesmo, né. E não sei, ele tá meio devagar. Mas parece que ele não vai morrer, não. Acho que ele só tá desenvolvendo as raízes dele primeiro, pra depois ele começar a crescer a planta, né, pra fora. Essas folhas aqui que tão amareladas são folhas velhas, então eu não me preocupo tanto, né. Mas parece que as folhinhas novas deram uma crescida essa semana. Esse outro aqui também, ó. Tá nascendo aqui as folhinhas e tudo, mas tá meio devagar, né. A gente sempre fica meio ansioso que eles cresçam mais rápido, mas as plantas têm o tempo delas também, né. Mas espero que elas estejam bem, né. Aqui eu tenho um dos galhinhos daquela minha Begônia Azadionge, que eu coloquei aqui pra ele criar a raiz. E olha só, ele já criou a raiz e já tá criando folhinhas ali, ó. Tá com várias folhinhas agora. Espero que elas não caiam, que às vezes eles acabam até criando folhinha, mas daqui a pouco ela acaba caindo, né. Mas pelo jeito ele tá bem forte ali, olhando assim, parece que tá bem forte. Esse aqui é o meu clorofito, que eu tinha plantado com vocês. Que eu tinha falado que ele tava tão forte, né, as raízes e tudo. E acabou que ele morreu metade dele, mas olha só. Agora parece que ele tá bem verdinho aqui, essas mudinhas que ficaram. E ali do meinho dá pra ver que ele tá nascendo folhas novas, né. Então acho que a gente não vai perder essa planta dessa vez. Acho que não. Olha só uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Lembrou que a minha Amaranta Burlemax, ela tava com as folhas todas enroladinhas. E eu achei que ela ia morrer. Gente, foi só eu colocá-la nesse saquinho aqui, que olha só, as folhas voltaram ao normal. Ai, é muito Nutella essa planta aqui, eu nunca vi coisa igual, né. Eu acho que o que tava faltando pra ela, na verdade, era a umidade que ela tava querendo. Porque foi muito rápido, assim, tipo, eu coloquei dentro do saquinho, em dois dias ela já tava com as folhas normais. Não dá pra acreditar, parecia mágica, né. Não dá pra acreditar mesmo. Então, fica aí uma dica pra vocês, às vezes tu tá com uma Amaranta aí, que ela tá bem feia. Com as folhas enroladas, assim, pega e coloca ela dentro do saquinho, ou no lugar onde ela tem bastante umidade. Que olha só, voltou ao normal, né. Eu só não sei os brotinhos delas que estão desenvolvendo agora. Porque acabou que eu não abri mais ela, né. Vou deixar ela aqui mais um tempo, pra ver se ela fica bem de novo, pra eu poder abrir e tirar ela dali. Aqui embaixo eu tô com a minha caixa de propagação que eu fiz com vocês naquele vídeo, né, que eu fiz as mudas das plantas. Eu vou mostrar pra vocês algumas das mudinhas, pra ver como é que elas estão. Olha só, elas estão assim, ó, todas aqui. Algumas acabaram a folhinha amarelando, mas geralmente quando a folha amarela é porque já tá com um brotinho grande ali, nascendo, né. Ai, quando a gente abre e tira a tampa, que já dá pra sentir a umidade que vem. Por isso que as plantas se dão bem aqui, elas ficam com bastante umidade, ficam com calorzinho aqui também, pra elas se desenvolverem. Olha só, aqui é o Philodendro e Rubenessence. Olha, ele tá ali com um brotinho bem rosinha, olha que coisa mais fofa, né. Bem rosinha mesmo. Olha só, que bonitinho. Olha só, tipo essa aqui, ó, que ela tá com a folha bem amarela aqui. Olha aqui o tamanho que tá o brotinho dela, já tá enorme, por isso ela acaba perdendo a folha velha. Eu acho que pra dar mais força pro brotinho, né. E se ele tá com o brotinho assim, provavelmente a raiz dele também já deve tá bem grande. Olha só isso aqui, aquela Awaya Carry que eu tinha tirado e ela não tinha raiz ainda. Olha onde é que ela foi criar a raiz. Ai, não sei o que eu vou fazer com ela, se eu vou fazer uma muda extra com essa parte aqui onde criou a raiz. Ou não sei, vamos ver o que eu vou fazer com ela, né. Mas dá pra ver que as plantas, elas estão se desenvolvendo bem, elas acabam crescendo bem mais rápido mesmo dentro dessa caixinha de propagação. Aqui é outra parte da muda do meu bambu da sorte. Essa aqui não criou ainda nada de brotinhos, eu não sei nem se ela vai criar, na verdade, né. Mas eu vou deixar ela aqui pra ver se vai acontecer alguma coisa com ela. Aqui as mudas que eu fiz de espada de São Jorge também, não tão nem com sinal de raiz. Eu sempre vejo bastante gente fazendo assim na água e não sei se é assim também, se vocês já tentaram fazer. E se demora mesmo, porque já faz bastante tempo que elas tão aqui, né. E não tem jeito, não cria raiz, nem sinal ainda. Aqui uma aparecida querendo aparecer no vídeo. Meu Deus, tá uma sujeira esse cachorro. Olha só, tudo pra chamar atenção. Ai meu Deus, é patinha? Impossível. Aqui eu tenho outro galinho, né, da minha begônia imaculata, que eu coloquei aqui também pra ver se ele acabava criando raiz. Mas, por enquanto, nada, né. Aqui ainda as mudinhas de monstera adansone, que eu tô tentando salvar, né. Elas tão com raízes, mas elas acabam criando as folhinhas e acaba que elas morrem as folhinhas e não sei, né. Eu acho que essa planta tá doente e eu acho que eu vou acabar perdendo a espécie mesmo, não vai ter jeito. Aqui do lado tem uma muda de monstera deliciosa, que eu coloquei aqui pra enraizar. Faz bem pouquinho tempo que eu coloquei e olha só, ela já tá com umas raízes enormes ali. Nossa, não dá pra acreditar. Eu tava achando que ela tava doente até, que ela não ia se desenvolver. E olha só, foi muito rápido que ela criou a raiz. E olha só essa aqui, ó. A raiz tá ali tentando alcançar a água. Ai, é tão curiosa essas plantas, o que elas fazem, né. Ela deve tá sentindo a umidade que tá ali embaixo. E ela tá crescendo rápido pra alcançar a água. Aqui eu tenho aquelas mudinhas menorzinhas que eu tinha tirado aquele dia que eu fiz as mudas do cingolho, né. Coloquei aqui na água. E olha só, essa é outra planta que ela é muito rápida também pra enraizar. Eu nunca vi coisa igual. Olha só, até aquela que eu tinha acabado quebrando, né. Que eu achei que ela não ia sobreviver, que eu quebrei a raiz dela. Ela criou raiz também. É incrível como essa planta, ela é resistente. Ela cresce rápido e cria raiz rápido. Aqui aquela minha jiboia normal, né. Ela criou uma folhinha, acho que só esse mês. E acabou não criando outra ainda. Tá bem lenta essa planta aqui. E aqui é a plantinha que eu... A mudinha de jiboia que eu coloquei junto com ela, né. Não se desenvolveu ainda. Ai, mas espero que ela não morra. Ai, eu adoro essa folha dela aqui, eu acho linda. Aqui é a minha flor de cera, né, que tá uma monstra. Olha o tamanho que ela tá. Tá gigante. Ai, olha só, ela tá tão linda com essas folhas aqui. Eu acho linda que elas nascem bem rosinhas, assim. Às vezes elas nascem muito mais rosas. Eu vou mostrar depois pra vocês uma folha dela que é muito mais rosa. Olha aqui, ó. Quando tá pequenininha, bem rosinha. Mas tem outra ali que tá bem mais bonita. Agora eu tava olhando aqui, olha só. Essa folha aqui não tá normal. Ela tá muito amarela. Espero que ela não esteja doente, né. Porque isso aqui não é normal. Tá amarela demais pra essa planta. Essa outra folha aqui também tá meio esquisita. Mas eu tratei ela pros trips, né. Ai, vamos ver. Espero que não seja nada. Ai, meu Deus. Agora eu que descobri isso aqui também. Olha só. Outra folha amarela. Não é possível isso. Eu não tinha visto isso ainda. Ai, olha aqui, ó. Ai, não sei. Acho que eu vou ter que cortar e jogar fora esse galho. Mas olha isso aqui, ó. Coisa mais linda a folhinha nova que tava nascendo. Ai, é uma pena se tiver que cortar e jogar fora. Aqui que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Olha isso aqui, se dá pra acreditar. Nessa folhinha. Olha só de rosa que ela é. Muito linda. Nem parece que de verdade, né. Muito linda mesmo. Aqui o meu cingônio rosa que tá no tutor, né. Que olha só, ele tá assim. Desde que eu cortei ele naquele vídeo que eu fui tratar, né. Das pragas que tinha. Ele ainda não brotou, mas faz pouco tempo, acho que faz uma semana só, né. É normal ele não ter brotado ainda. Não dá um tempo pra ele, né. Ai, mas ele é tão lindo. Aqui o meu terrário, olha só. Ele tá indo. Ó, tá bem verdinho aqui os musgos verdes. Engraçado que aqui no terrário o musgo ele não criou aquelas coisinhas que ele tinha criado. Tipo uma doença, né. E olha a begônia ali, que linda. Tá meio embaçado o vidro, né. Mas ela tá bem linda, ela deu uma baita de uma crescida. Ai, tão bonitinho. É um mini planeta meu terrário. Aqui a minha planta carnívora, né. A minha nepentis. Que depois que eu troquei ela, faz pouco tempo, não faz nem uma semana, eu acho, que eu coloquei ela aqui. Ela já ficou feliz de novo. Olha só. Ela tava tipo em dormência. E os jarrinhos dela não estavam nada querendo se desenvolver. E me parece que desde que eu coloquei ela aqui, ela já deu uma baita de uma engordadinha também nos jarrinhos. E é capaz dele desenvolver jarros grandes que nem esse aqui agora. E eu vejo que todos eles meio que deram uma engordadinha, né. Ai, espero que sim. Uma coisa que eu quero ver é isso aqui, ó. Eles tão todos enrolados, porque ele tinha pego em alguma coisa. Não sei, não lembro o que que foi. Foi num ferrinho, o que que ele pegou. Que ele acabou se enrolando. Isso aqui é tipo o chuchu, sabe? Que cria aqueles negócios que se enrolam nas coisas. É a mesma coisa aqui. E daí ele acabou ficando assim. Eu quero ver o formato que vai dar o jarrinho dele quando ele acabar formando. E olha só, eu acho que ele vai formar logo, porque ele tá bem gordinho. Ele não tava desse jeito. E foi tipo essa semana, depois que eu coloquei ele aqui, que ele acabou pegando bem mais claridade, né. Pega até um solzinho aqui. Acaba que ele se desenvolveu de novo. Deu uma acordada. Ai, eu tava até achando que ela podia estar querendo morrer, né. Porque ela não tava muito bonita. Mas agora acho que ela ficou bem feliz de ficar aqui. Quando a gente acha lugar pras plantas que elas gostam, elas ficam outra coisa, né. Elas ficam bem felizes e começam a se desenvolver de novo. Ai, eu acho linda essa planta. Aqui o meu chifre de viado. O meu primeiro que eu tive, né. Ele tava com... Os ácaros tinham atacado ele. Ele tava bem feio. Nossa, tava horrível. Perdeu várias folhas. E daí eu tratei ele pros ácaros, né. Daquele jeito que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Aquele vídeo que eu trato as pragas. E olha só. Faz muito pouco tempo. Faz o que? Uns 10 dias só. Olha isso aqui, ó. Tá com uma folha nova nascendo aqui. Uma folha coletora. Que fazia meses que ele não crescia uma folha ali. Nossa, fazia muito tempo. E aqui tá nascendo uma folhinha normal, né. Novinha também. Não dá pra acreditar. É só eu trato as pragas, às vezes, da planta. Que ela começa a se desenvolver de novo. É incrível isso. Aqui a minha chamedória. Acho que ela deu uma boa crescida em umas folhinhas novas agora esse último mês, né. Que ela tinha sofrido bastante quando eu troquei ela de vaso. Mas eu acho que vai dar tudo certo agora pra ela. E aqui a minha monstera deliciosa. Que tá difícil, não. Ela não se desenvolve. Até eu tive que tirar uma muda daquilo que eu achei que pudesse estar o resto da planta doente. Mas não sei, né. Vamos ver. Ah, ela é tão bonita. Não sei o que que ela tem. E não é por falta de claridade. Porque aqui ela pega bastante claridade. Pega até um solzinho de manhã. E não é por falta de adubo também. Ontem eu ainda adubei ela de novo. Eu tô adubando as minhas plantas agora bem regularmente. Pra elas não sofrerem tanto, né. E pra ver se elas ficam mais bonitas e mais resistentes às pragas que elas tão pegando. Aqui eu tenho aquela minha monstera sandleiana que eu tinha feito o tutor. Feito não. Acho que eu só coloquei o tutor nela, né. E replantei ela com vocês. Ela tá aqui. Tá bonita. Ela tá se desenvolvendo até, né. Pra ela ter sido replantada há pouco tempo. E eu não sei se ela não vai acabar crescendo uma folhinha aqui na ponta. Ela tá com todo jeito de que vai nascer uma folhinha, né. Então não sei o que eu vou fazer com ela. Porque ela ficou um galho enorme aqui. Sem ter folhas. E agora vai nascer folha aqui de novo. Ai, essa planta é meio esquisita. Aqui as minhas lanças de São Jorge. Elas deram uma estacionada no crescimento. Eu não sei porquê também esse mês. Ontem eu acabei adubando elas pra ver se elas desenvolvem de novo, né. Aqui aquele meu lírio da paz normal. Ele criou várias folhinhas. Várias não. Criou duas folhinhas, né. Essa semana depois que eu troquei ele que eu fiz aquela poda, né. E eu adubei também ele. Me parece que elas são saudáveis. Por enquanto até agora elas estão se desenvolvendo normal, né. Vamos ver daqui uns dias se elas vão acabar se desenvolvendo melhor. E no mais aqui ele não tem nada de folhinhas novas nascendo. Só essas duas ali mesmo. E por último eu tenho aqui as minhas samambaias, né. Aqui a samambaia holandesa, ela tá bem. Acho que é a única que não sofreu tanto com pragas. Ela tá, olha só, nascendo as folhinhas aqui, crescendo tudo normal, né. Essa minha samambaia hiles aqui também. Parece que ela tá se desenvolvendo folhinhas novas. E a rabo de peixe também. Eu acho que tá indo, né. Depois de todas as pragas que acabaram atacando ela. E aqui a minha samambaia que tá melhor por enquanto, que é a samambaia americana. Essa aqui ela não para de crescer folhas nela e ela tá bem linda mesmo. Então por hoje é isso, gente. Obrigado por terem me acompanhado por aqui e ter visto tudo o que aconteceu com as minhas plantas agora em fevereiro de 2023, né. E me contem aqui nos comentários como que estão as plantinhas de vocês agora em fevereiro. Se elas estão sofrendo muito com o calor ou se elas sofreram algum ataque de pragas, como aconteceu com as minhas. Ou se elas estão bem lindas também. E não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo e se inscrever aqui no canal. Tchau, gente. E vejo vocês no próximo vídeo.